Nós somos coração e hoje o que nós vamos mostrar aqui é isso. Nós não vamos cantar com a boca, nós vamos com alma e com coração. Eu espero vocês no final porque eu tenho a certeza absoluta do dever cumprido. Então, eu amo vocês e muito obrigada. Vamos lá colorir a menina de vermelho e amarelo. Vambora! Beleza? Vamos com tudo! Pode? Pode, pode, pode. Pode lá, solta o seu rezo lá. Vamos lá, gente. Um, dois, três, vai! Aê, viva o dia! E a posição de frente! Um, dois, três, vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 E o ano de Deus, glória e defesa, a alma de Deus me tremei E a paz, jovem, de Deus a matar, e a alegria que a Deus me deixe Eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci E que é a sua vida, agora? O que é a sua vida? A primeira coisa é o que é a sua vida. E a sua vida é a sua vida. Em Nice Rec filtered by Mas calmação e bat CHRIST Com o sol do sol Que eu tenho por mim Aquilo que eu faço Quem fizer seu amor Mas calmação e bat CHRIST Condecida o loto Que eu tenho por mim Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti